Família do céu, quase 100 mil inscritos no canal de Cortes. Cara, mais uma plaquinha, velho, quase mais uma plaquinha, rapaziada. Tô muito feliz por esse crescimento absurdo do canal de Cortes. Agradecer vocês de coração, mano, todo mundo que tá inscrito aí, todo mundo que acompanha os vídeos. E quem ainda não é inscrito, se inscreve aí pra ajudar a gente a bater 100 mil logo, cara. Que da hora, rapaziada, na moral, muito obrigado de verdade, guys. Sério, fiquem com o vídeo, é nóis. Vamos assistir aqui esse vídeo, os caras falaram que ficou muito bom, então vamos dar uma moralzinha aqui. Vamos assistir esse vídeo junto. Demorou? Bora, velho. Pessoal, todo mundo tratava o jogo como se fosse algo totalmente fora da curva. Um Battle Royale que você constrói. Poxa, o editor é assim? Não sabia, né? O jump, a bolinha, até aquela bola de hamster. Mas o hype todo mundo sabia que uma hora ia acabar. Os players iam começar a migrar pra outros jogos. Como o Valorant, LoL, CSGO e vários outros jogos, o jogo ia mudar no nível drástico. Quem assistia e jogava lá em 2018 sabe que hoje o jogo é completamente diferente. Realmente não parece o mesmo jogo, é literalmente outra coisa. Ele já foi mais bonito. Nem tudo muda pra pior. Assim como os jogos podem evoluir, independente se for pra pior ou pra melhor, as pessoas também podem mudar. E eu digo mudar em várias questões. Então hoje eu vou começar uma série diferente aqui no meu canal. Falando um pouco a minha visão sobre o Fortnite e várias outras coisas do competitivo. E até um pouco afora. E obviamente a gente tem que começar por alguém que é gigantesco na comunidade brasileira de Fortnite. Alguém que afeta literalmente todos os dias o cenário brasileiro. Ele afetou tanto que desde quando ele começou, ele mudou praticamente o cenário inteiro. Hoje eu vou falar sobre o Black Outs. Caralho da hora esse thumbnail, né? O que ele fez? Desde o início do Fortnite, os criadores de conteúdo que começaram a jogar o jogo focaram totalmente na criação de conteúdo. Trazendo novidade e vídeos novos sobre armas ou itens que eram adicionados quase toda semana no jogo. Isso na época que o Fortnite estava no auge. Muitos não pensavam na parte competitiva do jogo. O Guilherme, valeu pelos dois, tamo junto, mano. Quem queriam crescer os seus números de inscritos nos seus canais? E foi isso que motivou o Black Outs a conseguir crescer muito na comunidade. O Black Outs, sem dúvidas, mudou bastante nesses últimos cinco anos. Ele deixou de ser aquele troll que estava nas partidas trolando o Dracons e se tornou praticamente um símbolo do que... É? É? Eu trolando o Dracons? É... Como assim? É... Como assim, meu editor? É... Fortnite no Brasil saiu de vídeos de Minecraft sem propósito algum pra vídeos onde ele mostra suas viagens, suas conquistas e, obviamente, suas vitórias dentro do jogo. Mas dentro disso tudo tem uma coisinha que acontece muito e que eu tenho... Ah, eu era Ghost do DK. Não, beleza. Eu dei Ghost no DK, mas eu não trolei ele. Eu dei Ghost, tipo... Trollar? Eu pensei que era eu trollar as partidas, tá ligado? Jogar mal. Foi isso que eu pensei. Não, então tá bom. Então tá bom. Então... Ok. O Guilherme, valeu pelos dois. Tamo junto, mano. Aí, ok. Aí, ok. Aí, eu aceito. Nesses últimos meses, eu mesmo falei pro Blackout que eu tava assistindo muito tempo as lives dele lá na Twitch. Sério que deu Ghost, dei, mano? Sabe o que eu fazia? Sabe o que eu fazia, rapaziada? Eu dei Ghost com ele. Eu, o Flow e o Master, deu Ghost no DK, 3x1, matou ele. Aí, ele ficou expectando. Naquela época, dava pra se expectar a partida toda, né? Aí, eu peguei, matei ele e saí do gás. Aí, o gás tava vindo na bunda, tá ligado? Aí, eu dava um passo pra sair do gás. Mandava uma risada. Dava um passo, mandava uma risada. Um passo, uma risada. Um passo, uma risada. Um passo, uma risada. Até chegar na safe. Até chegar na safe. Até chegar na safe. Um passo, uma risada. Um passo, uma risada. Um passo, uma risada. Até chegar na safe. Que o gás batendo na bunda. E uma coisa em específico fez eu ter ideia pra esse vídeo. Algumas perguntas que todo mundo faz e que eu quero dar minha opinião sobre. As perguntas são, como eu faço pra melhorar? Como você fez pra chegar nisso? Será que um dia, se eu treinar bastante, eu vou ser assim? Vamos lá. Então, dá pra ver pelo Blackouts que essas perguntas nunca foram pensadas pela cabeça dele. Afinal, o cara queria porque queria se tornar um profissional. E ser lembrado de tal forma. Se dedicando o suficiente pra se tornar um profissional e ganhar vários campeonatos. Ele passou de ser simplesmente um profissional pra se tornar praticamente um símbolo do que é o Fortnite no Brasil. Porém, o que a gente precisa falar aqui é que o Blackouts nem sempre foi o queridinho de todo mundo. E sim, o Blackouts é queridinho de muita gente. Sendo hateado pra caramba na época do Minecraft por várias e várias coisas, no Fortnite não foi diferente. Mesmo assim, o Blackouts mostrou pra muita gente que ele tem um potencial do caralho pra melhorar dentro do jogo e fora. Algo que é nítido da gente citar que nos últimos anos o Blackouts simplesmente se tornou praticamente outra pessoa, se assim por dizer. Ele amadureceu bastante nesses últimos cinco anos. E olhar ano por ano, dá pra saber que ele mudou muito. Obviamente que pra melhor. Se a gente comparar o Blackouts de anos atrás com o Blackouts de anos atrás, a gente vai falar... Nossa, é outra pessoa. E essas mudanças, cara, foram necessárias. Como ele mesmo disse, mesmo tendo 23 anos, 24, não importa. Porque a gente sabe que, tendo essa idade, a gente não é maduro o suficiente ainda. Nossa, é verdade. Isso é verdade, esse bagulho que eu descobri... Depois, eu achei que quando eu fizesse 18 anos eu seria adulto, velho. Eu tenho 23 e eu nem me considero... É, eu considero adulto sim porque eu pago minhas contas, faço minhas coisas e tudo mais. Nossa, tem que aprender muito sobre a vida ainda. Muita gente tem que aprender muito sobre a vida ainda. Isso é muito interessante e dá pra ver que o Blackouts amadureceu bastante. Mas o que aquelas perguntas e o que isso que eu tô falando tem a ver? Que as pessoas não querem saber da experiência em si, elas querem pular e ir direto pro ganho. E sabe o que foi preciso pra tudo isso? Experiência. E muita, muita experiência. As pessoas se esqueceram que do nível 1 ao nível 10, tem toda uma história. E elas querem pular essa história o mais rápido possível pra ter a recompensa o mais cedo possível. E isso é muito errado. Essa rapidez faz você perder totalmente o tempo. E cara, o tempo é muito crucial pra você ter a experiência, pra você melhorar. Porque se você não tem isso, cara, a vida é em vão. No Valorante, se você comete um erro 5 vezes, você sabe que na sexta você tem que melhorar. Muito pelo contrário. Eu acho que se você fizesse o mesmo erro duas vezes, você já teria que mudar no terceiro erro. No Fortnite, se você edita na cara do maluco 3 vezes e o mesmo cara te dá 3 tiros na mesma hora, você sabe que você tá cometendo um erro. Não edita mais na cara dele. Crie um pixel ou coisa do tipo pra ele não ter visão de você. Ou seja, você aprende com o tempo, com erros. A verdade é que as pessoas querem pular a experiência. Querem já ter tudo de mão beijada. Não vou mentir. Algumas coisas acontecem que facilitam isso. Mas só depende de você que isso aconteça no tempo certo. Isso ainda é um pouco do Fortnite. Não tecnicamente. Dá pra falar que o Blackouts conseguiu aquilo que ele queria? Quem se lembra do trecho onde eu falo que o Blackouts falou pra mãe dele um trecho muito famoso do meu vídeo? Tá aí pra vocês. Mãe, eu não quero ganhar 5 mil reais por mês. Eu não quero ganhar 7 mil reais por mês. Quero ter muito dinheiro. Então se eu conseguir falar que o Blackouts conseguiu realizar aquele sonho dele, onde ele estava apostando tudo dele pra conseguir se tornar um criador de conteúdo, de sucesso, um profissional dentro da comunidade, você acreditaria hoje em dia? Hoje ele paga as contas da casa dele, conseguiu aposentar a mãe dele e conseguiu transformar aquele sonho dele de tentar ir atrás, de ser um criador de conteúdo de fato, realidade. Você acreditaria? Alguns anos atrás, muita gente falaria... O Blackouts conseguiu sair de uma pessoa que era hateada de todos os lados da comunidade pra simplesmente um ícone, um símbolo do que é o Fortnite no Brasil. Sim, o Blackouts já cometeu inúmeros erros. Vários, na verdade. Eu já cometi inúmeros erros também. Como criador de conteúdo, como pessoa, todo mundo já cometeu erros. Mas a verdade é que se você não comete erros, você também não aprende. Você precisa cometer erros, errar, pra chegar lá na frente. Porque praticamente só assim a gente aprende. Mas a pergunta simples é como eu faço pra me tornar um Blackouts da vida? Cara, você não precisa sair perguntando pra todo mundo... Se eu treinar, eu fico bom, Zé? Porque só com treino, você vai saber que vai ser bom o suficiente... É, mas tipo, te perguntando não faz sentido. Você pode até ser muito ruim agora. Mas sério, muito ruim mesmo de não conseguir fazer uma Double Edit. Tipo eu. Você treina, treina e treina. A partir do momento que você conseguir fazer Triple Edit, Quadra Edit ou coisas até maiores que isso, você vai saber que você tá evoluindo. E a evolução só vem com a experiência. Outra coisa que a galera não faz e isso me dá agonia é saiba ouvir quem tem mais experiência que você. Saiba que você vai errar. Vai passar momentos difíceis. Sim. Saiba ouvir quem tem mais experiência que você, rapaziada. Confie no que sua mãe fala, no que seu pai fala. É chato, é desgraçado, é tudo. É ruim, dá raiva, mas é verdade. Pai e mãe dificilmente erram e eu aprendi isso da pior forma. Tá? Eu aprendi isso da pior forma. Isso na tua vida, mas só esses momentos vão te ensinar a melhorar. E eu não tô falando dentro do jogo, eu tô falando na vida mesmo. Muita gente paga pau pra... Nossa cara, ele joga muito bem. Mas ninguém vê o off onde o cara tá até as 4, 5 da manhã treinando e dando a vida praquilo. E as pessoas querem... Você joga pouco tempo e mata muito boneco, como é que você faz isso? Como é que é aquela frase? Ninguém vê o que tá acontecendo no offline, né? Outra coisa é que não desista quando tiver difícil. Não desista. Porque daqui a anos depois, quando você precisar passar pela mesma situação, você vai saber que... Você já passou, né? Vai tá até fácil. Outra coisa é que o Blackout, em momento algum, mostrou que ele não... Quando ele vê alguém usando o Double Bind, ele já quer usar. Isso é muito da hora, Black. Sério, é muito da hora. Eu acho muito da hora que tu realmente vai atrás pra aprender e melhorar. Não importa se você vai ter dificuldade com aquilo. Você sabe que aquilo vai se tornar fácil depois. Isso é muito da hora, cara. Fortnite é um jogo difícil? É. A vida é muito mais. Confia em mim. Porque eu lembro. A gente tem de sobra. Porque se você não atrasa o seu sonho, quem vai por você? O seu sonho não é meu. Então vá atrás dele. Ah, porra, é, rapaziada. Seu sonho... Caralho, seu sonho não é meu. Seu sonho não é meu. Porra. Caralho, mandou papo demais. Rapaziada, nunca encarregue ninguém do seu sonho. Nunca ache que alguém tem responsabilidade do seu sonho. Que alguém tem responsabilidade sobre sua vida. Que alguém tem que te ajudar. Que alguém tem que te levantar. Que alguém tem que acreditar. Mano, não é ninguém. É você, tá ligado? Eu saí da faculdade com 17 anos. Minha mãe e meu pai não me apoiavam. E eu fui atrás do meu sonho. Eu fui louco. Eu fui louco, mano. Mas, mano... Ah, mas Black não é bem assim. Ah, não pode realmente não ser, mano. Eu posso ter sido muito louco. Realmente. Posso ter sido louco pra caralho. Eu posso ter arriscado minha vida. Poderia ter dado tudo errado. Mas eu acreditei no processo, mano. Eu acreditei no processo, simplesmente. Eu acreditei que era possível. Eu me via nessa situação que eu tô hoje em dia. Eu me via que eu tinha um futuro brilhante. Que um dia eu ia ser enorme e ganhar muito dinheiro. Eu acreditei, mano. Então, você tem que acreditar, mano. Se você não acreditar, não adianta. E nunca colocar a sua responsabilidade do seu sucesso nos outros, mano. Nunca. É sempre você e você e você. Na vida, é sempre você e você, mano. Nunca é você e ninguém, velho. Obrigado. O máximo de pessoa que tu pode confiar, velho. Que tu pode confiar é teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, tá ligado? É o máximo que tu pode confiar. Além disso, é só você, tá ligado? É um vídeo mais opinião minha mesmo. Eu tava com esse sentimento entalado há muito tempo. Eu realmente, eu queria passar pra vocês essa visão que eu tenho. Um pouco mais de como é fácil, cara. É simples. Pode até ser difícil, mas é fácil. Confia em mim. Algo que eu queria pedir também pra vocês é deixar o seu like, deixar a sua inscrição. Obviamente, me ajuda bastante. Vocês sabem disso. Me ajuda imensamente. Eu também gostaria que vocês passassem lá no meu segundo canal, que é o canal de Minecraft. Eu realmente vou dar vida lá, fazendo vídeos sobre histórias de várias coisas do Minecraft. Quem puder, passa lá. Mas é isso. Deixa no seu comentário o que você achou do vídeo. Se você tem alguma opinião contra a minha. Pode acontecer, avinal, esse vídeo eu dei opinião. E, bom... Ah, não tem vídeo ainda. Tamo junto. Tamo junto, editor. Rapaziada, se inscreve no canal do editor aí, mano. Eu quero poder dar like no vídeo dele também. Esse vídeo ficou muito bom. Acho que não só pelo fato de que é meu vídeo, mas sim porque ele falou muitas coisas que realmente faz sentido, tá ligado? Ele não falou besteira só pra puxar o meu saco. Ele falou coisas que são visões de vida e... A pessoa que é mais vivida sabe que ele mandou papo reto, tá ligado? Porque pra vocês que são mais novos podem achar que ele tá puxando o meu saco, o que seja, mas... Mano, ele falou coisas que são reais, tá ligado? Você que assistiu o vídeo até o final, muito obrigado. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Dá o like, se inscreve e ativa o sininho aí embaixo. Não esquece que todos os dias, às 18 horas, tem live do Blé Blé na Twitch. Sorteio para os subs todos os dias. Além dos subs formarem em dobro no rerun. Vários benefícios para os subs. Então se você ainda não é sub da live, vai lá e dá o seu sub e se inscreve aí no canal também. Tamo junto, guys. É nóis.